E aí galera, tudo bem com vocês? Esse vídeo não será um giro de notícias sobre o Cruzeiro, mas uma abordagem específica sobre um fato que apareceu aí nos últimos dias, que foi o relatório daquela comissão de sindicância que foi convocada para apurar as denúncias de irregularidades dentro do Cruzeiro. Basicamente, essa sindicância conseguiu identificar diversas irregularidades aí acontecidas no clube, que eles chamam simpaticamente de inconsistências, e certamente uma das coisas que mais se destaca é o fato da folha salarial do Cruzeiro esse ano estar em valores superiores a 20 milhões de reais por mês. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1, e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar as suas opiniões sobre esse assunto e vou tentar esmiuçar um pouco mais esse relatório que foi apresentado. A suspeita que grande parte da torcida tinha que o Cruzeiro havia se tornado um grande cabide de emprego para muita gente durante essa gestão do Wagner Pires de Sá acabou se confirmando. No final de 2017, quando terminou a gestão do Gilvan, o Cruzeiro tinha 624 funcionários contratados, entre atletas, comissão técnica e todos os demais profissionais que trabalham no clube, nas sedes e tudo mais. No final de 2018, quando terminou o primeiro ano da gestão Wagner Pires, esse número subiu para 736 funcionários, o que justifica um acréscimo de mais de 100 funcionários, sendo que o Cruzeiro não mudou basicamente nada em estrutura. O Cruzeiro não construiu nenhuma outra sede, não tem estádio, não construiu outro CT, então basicamente houve de fato um inchaço. Esse número de 736 foi um pouco reduzido na comparação com abril desse ano, que foi o outro período que a sindicância conseguiu apurar, mas ironicamente diminuiu o número de pessoas e aumentou o valor gasto com elas. No final da gestão do Gilvan de Pinho Tavares, em dezembro de 2017, o Cruzeiro tinha um gasto mensal com folha salarial na ordem de R$ 12.700.000. E nessa folha salarial que eu estou falando, estão inclusos todos os valores que são gastos com remuneração, tanto para conselheiros quanto comissão técnica, incluindo também encargos trabalhistas de todos eles. No primeiro ano da gestão Wagner Pires, então considerando dezembro de 2018, esse valor saltou de R$ 12.700.000 para R$ 18.700.000. Ou seja, foi aproximadamente R$ 6.000.000 que aumentou a folha salarial do Cruzeiro no primeiro ano, e para esse ano a coisa piorou um pouquinho. Pela apuração de abril de 2019, o Cruzeiro gasta mensalmente um valor de R$ 20.200.000, apenas com remuneração a profissionais. A título de informação, vocês estão cientes que os jogadores que o Cruzeiro vendeu recentemente, Raniel e Murilo, mal pagam um mês de folha salarial. Se juntar a venda do Romero, que está para ser confirmada a qualquer momento, esses três jogadores que foram negociados não pagam dois meses da folha salarial do Cruzeiro atualmente. Ah, Emerson, mas com a saída desses jogadores a folha diminuiu um pouco. Sim, certamente diminuiu, mas convenhamos. Romero, Raniel, Murilo, o próprio Lucas Silva que saiu e o Rafinha, não estavam entre os maiores salários do elenco. Então essa folha hoje deve estar na ordem de uns R$ 19.000.000 por mês. R$ 19.000.000 em gasto todo mês é uma folha simplesmente impossível de um clube do porte do Cruzeiro sustentar. Se a gente considerar a receita do Cruzeiro no ano passado, em 2018, que foi uma receita líquida que foi bombada pelo título da Copa do Brasil, que foi um dinheiro em tese imprevisto, e considerando também a inclusão irregular da venda do Arrascaeta, que deveria constar apenas no balanço de 2019 e em trono de 2018 naquela manobra contábil. Mas considerando tudo isso, o Cruzeiro teve uma arrecadação líquida de R$ 373.000.000 durante o ano de 2018. Considerando apenas o valor gasto, com R$ 19.000.000 em folha salarial por mês, apenas com remuneração de pessoal, o Cruzeiro gastaria aproximadamente R$ 250.000.000, mas considerando aí os 12 meses e também o 13º salário que tem que ser pago. Ou seja, de R$ 373.000.000 de receita, você gastar R$ 250.000.000 quase apenas com remuneração de pessoal, como que você vai pagar as dívidas que já existem, como você vai ser sustentável, né? Tem todas as questões de logística, os gastos eventualmente em contratação de jogadores, a manutenção das estruturas, né? Que o clube tem os centros de treinamento e tem inúmeros gastos, porque o clube de futebol é uma empresa que tem ali diversos gastos que são descritos no balanço. Ou seja, se você gasta tanto dinheiro assim, você compromete a sua receita apenas em pagamento de salário, você vai se fuder. Até porque folha salarial é aquilo que a gente pode chamar de um gasto invisível, é um dinheiro que some e você não enxerga o retorno efetivamente. Por isso que é muito comum a gente ver a torcida falando assim, pô, mas cadê o dinheiro da venda do fulano, cadê o dinheiro da venda do ciclano e não sei o quê? Vai todo em salário e ninguém vê o dinheiro indo embora. É claro que o objetivo de um clube de futebol não é dinheiro, não é gerar dinheiro, não é um banco, né? É um clube de futebol. Então o objetivo é esportivo, é a conquista dentro de campo, é a obtenção de cada vez mais títulos. Mas sem dinheiro é impossível fazer futebol. Se você não sabe administrar o seu dinheiro, você não vai ter time forte. E esse discurso de, ah, por mim pode gastar e se endividar, não sei o quê, o importante é a taça no armário. Esse é um dos argumentos mais burros que qualquer pessoa pode proferir. Simplesmente porque é impossível você ter time forte se você não tiver dinheiro. Sobre a questão dos conselheiros que são remunerados ou não pelo clube. Em dezembro de 2017, final do exercício aí do Gilvan de Pinho Tavares, o Cruzeiro não tinha nenhum conselheiro recebendo dinheiro do clube, nenhum conselheiro prestava serviço como pessoa física, jurídica, enfim. Em dezembro de 2018, né, final do primeiro ano do Wagner Pires, o Cruzeiro tinha 25 conselheiros contratados e trabalhando no clube, o que representava um custo mensal de 645 mil reais. Em abril de 2019, esse número subiu para 30 conselheiros e o valor gasto mensalmente chega a 670 mil. O que eu tô falando aqui é basicamente o relatório que foi feito pela sindicância interna do clube, tá? Então não se trata de suposição, não se trata de opinião, são apenas números. Tem conselheiro do Cruzeiro recebendo 50 mil, tem conselheiro recebendo 125 mil reais por mês, tem vários recebendo valores menores, enfim, mas basicamente tem muita gente recebendo dinheiro do Cruzeiro. Outra questão levantada por essa sindicância é que o Cruzeiro distribuiu durante o ano de 2018 aproximadamente 120 mil ingressos gratuitamente. Se o Cruzeiro tivesse vendido essas entradas, né, conseguido vender os ingressos, obviamente, isso representaria financeiramente um valor superior a 13 milhões de reais em receitas. O relatório mostrou também que o Cruzeiro tem atualmente 22 jogadores emprestados a outros clubes, né, e que ainda assim geram ao clube um gasto mensal de 582 mil reais, né, porque aí são valores que o Cruzeiro ou paga integralmente o salário ou paga parte do salário desses atletas enquanto atuam em outras equipes. Mas é importante explicar que esse valor de 582 mil, ele tá dentro daquele valor de 20 milhões, tá? A mesma coisa essa questão dos conselheiros, só pra não ficar nenhuma dúvida, não são valores extra. Um detalhe um pouco mais revoltante é a respeito das intermediações de jogadores. O Cruzeiro gastou um valor superior a 23 milhões de reais apenas com dinheiro pago, né, a empresários para intermediar transferências. Mas se você tá achando a situação absurda, calma que ainda vai piorar, tá, porque entre as irregularidades que essa sindicância apurou, estão aí valores pagos diferentes dos que constam em contrato com prestadores de serviço, funcionários contratados através de regime CLT e que prestam serviço através de empresas que são sócios, ou seja, eles recebem tanto como CLT quanto como pessoa jurídica, contratos inativos que seguem recebendo pagamentos, contratos de 2018 em que o profissional recebeu valores correspondentes ao ano de 2017 quando a função nem existia. E um exemplo desse caso, pode ser que existam outros, mas é do Itair, né, que isso já foi até noticiado, que o Itair Machado recebeu valores retroativos ao período de 2017 quando ele não trabalhava no Cruzeiro, mas supostamente ele estava trabalhando na campanha do Wagner Pires. E ainda assim esse dinheiro não saiu do bolso do Wagner Pires, saiu do cofre do Cruzeiro. Tem também a questão de ter mais de um intermediário na negociação de um jogador, e tem uma um pouquinho pior, que é o jogador que já era do Cruzeiro, que teve um intermediário recebendo dinheiro para a renovação de contrato. Pra fechar, tem também objetos contratados diferentes da prestação de serviço e a cereja do bolo, né, que foi detectado um contrato de prestação de serviço, mas o serviço prestado nunca aconteceu. Basicamente, né, se a gente quisesse falar em termos um pouco mais chulos, era uma empresa fantasma, né, que foi contratada pra não fazer absolutamente nada e o dinheiro saindo do cofre do Cruzeiro. Se você queria apenas os fatos, os fatos terminam aqui. A partir de agora, o que eu vou falar são apenas as minhas opiniões, tá certo? Vocês entenderam como é que o Wagner Pires de Sá e o Itair Machado simplesmente estão destruindo o Cruzeiro? Porque se alguém tiver dúvida de como fazer para destruir uma instituição quase centenária, é só seguir essa receita, né, que aí foi basicamente um gabarito. Você entra dentro de um clube, suga todas as receitas dele, ferra ele em todas as esferas, destrói a moral desse clube no mercado e engana grande parte da torcida com o seu populismo tradicional e repetindo, né, a todo momento, eu falo a verdade. É muito fácil, né? Tem muito torcedor que ainda não entendeu a gravidade da situação, mas eu acho que é importante assimilar uma questão muito simples agora. Nós, cruzeirenses, vamos sofrer muito nos próximos anos. O que esses caras fizeram com o Cruzeiro é muito difícil da gente conseguir se recuperar e eu acho até que a gente vai conseguir se recuperar, sim. Mas é importante entender que a cada dia que Wagner Pires segue como presidente do Cruzeiro, a gente está se afundando um pouco mais nesse buraco e até por isso deveria ser essencial que a primeira medida fosse tirar totalmente essas pessoas do comando do nosso clube. E aí vem a notícia, né, de que aquela reunião do dia 5 que tinha sido convocada lá atrás foi adiada e tudo mais, porque a gente sabe, né, Perrella, Wagner Pires, dizer, todo mundo me ambalai, mas a tal da reunião que seria convocada para julgar as irregularidades, né, e possivelmente poderia iniciar um processo de impeachment do presidente, ela foi cancelada pelo Zé Perrella, ele falou que não pode fazer nada nesse momento, porque o Cruzeiro só pode tomar uma decisão a partir do momento que o Conselho Fiscal identificar irregularidades. E aí vale ressaltar, o Conselho Fiscal eleito é o Conselho Fiscal apoiado pelo presidente Wagner Pires, então a chance dele simplesmente passar em pano quente, falar, não, não, não há chame irregularidade nenhuma, e essa galera seguir no comando é gigante. E se o Conselho Fiscal não identificar irregularidades, segundo palavras do Perrella, nada poderá ser feito, porque ele é soberano. Olha, gente, o Cruzeiro precisa de uma reforma completa, tá? Tem muita gente que foca muito na questão de campo, e eu entendo, porque é o que a gente realmente gosta de falar, mas o Cruzeiro Esporte Clube, enquanto instituição, ele está fazendo absolutamente tudo errado. O Cruzeiro precisa mudar a diretoria, eu acho que precisa mudar conceitos da comissão técnica, o Cruzeiro precisa mudar a sua postura dentro de campo, o Cruzeiro precisa mudar o seu estatuto, precisa abrir para a participação da torcida. E nós que amamos o Cruzeiro temos que tirar essa venda do olho para enxergar o que está acontecendo lá e parar de achar que o inimigo do Cruzeiro é jornalista ou é adversário. Não, o inimigo do Cruzeiro está dentro do Cruzeiro. Me parece nítido que a necessidade de momento é de cobrança de verdade. Eu não estou falando de bater palma e balançar a bandeira na frente de sede. Às vezes eu me pergunto se essas pessoas entraram no Cruzeiro realmente com o objetivo de acabar com ele, ou se elas entraram simplesmente pensando em enriquecer, porque seja como for, eu acho que essas duas coisas devem estar acontecendo. Acho que a conta bancária de muita gente está engordando, enquanto o clube está cada vez apenas definhando. E só para fazer um paralelo, a gestão do Gilvan, eu acho que todo mundo concorda que não foi uma boa gestão. Foi uma gestão de muitos erros, muito mais erros do que acerto, fez um monte de merda, muita contratação errada, muito gasto desnecessário. E mesmo com tudo isso, quando o Gilvan deixou o Cruzeiro, a gente tinha uma folha salarial alta, mas relativamente contornável. Era uma situação que o clube conseguia pagar. O Gilvan conquistou três títulos importantes enquanto presidente do Cruzeiro e não estava dando dinheiro para um monte de gente que a gente tem a impressão de que não faz nada pelo clube. Ele, de fato, não entendia nada de futebol. As contratações do Riascos e do Rafael Silva são um grande exemplo disso. Ele era, de fato, um camarada que, além de não entender, se cercou de gente que era tão incompetente para gerir futebol quanto ele. Mas a gente está numa situação tão horrorosa que, nesse momento, o fato do Gilvan aparentemente ter sido um presidente honesto virou uma grande vantagem, né? Porque essa atual diretoria, a gente não pode afirmar nada, até porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Mas convenhamos que todos os indícios apontam, de fato, para, sim, uma corrupção absurda. Eu acho que, nesse momento, é importante que todos nós, cruzeirenses, façamos um exame de consciência, pensemos bem no que aconteceu nos últimos anos. Por quê? Quando essa diretoria foi eleita e o Itair Machado se tornou o homem forte do Cruzeiro, e, na verdade, o Itair Machado era o dono do Cruzeiro, né? Ele, inclusive, recebeu uma procuração que ele tinha os mesmos poderes do presidente. Então, basicamente, é um cara que agiu, que mandou e desmandou e teve todo o espaço para fazer com o Cruzeiro o mesmo que ele fez com o Ipatinga, que foi acabar com o clube. Mas a gente não fez absolutamente nada. E a gente sabia que ia dar merda. Todo mundo sabia. Mesmo que... Ah, não, nós vamos ganhar o Mundial. Mesmo quem era mais otimista sabia que ia dar merda. Ou tinha, pelo menos, uma grande suspeita de que poderia dar uma merda muito grande. Tudo isso aconteceu debaixo do nosso nariz. A gente aceitou essa situação passivamente. Ninguém fez nada. E agora fica a pergunta, né? Valeu a pena? O título conquistado de Copa do Brasil vale a pena, né? Ver o nosso clube nas páginas policiais quase todo dia valeu a pena? Saber que nós vamos passar anos muito difíceis aí e que o rebaixamento se tornou cada vez uma realidade mais palpável na nossa história valeu a pena? Porque pra mim não vale. E mesmo se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil esse ano de novo não vai ter valido a pena, gente. E nessa hora eu penso outra coisa. Que bom que aquele empréstimo de 300 milhões de reais não saiu, né? Porque dado o andar da carruagem o que esses caras fizeram quando tiveram dinheiro na mão se tivesse rolado tal empréstimo de 300 milhões possivelmente isso teria sido o fim do Cruzeiro. porque era um dinheiro que poderia ter significado a salvação do clube, né? Poderia ser uma grana que entraria pra pagar as dívidas mais emergenciais poderiam equalizar as contas fazer tudo acontecer numa boa mas dado o histórico desse pessoal que tá administrando a grande expectativa que a gente tem é que eles iam pegar o dinheiro consumir e daqui a 5 anos o Cruzeiro teria todas as suas receitas entregues para o fundo de investimento. E tem gente que fala pelo amor de Deus, Emerson o Cruzeiro nunca vai falir clubes grandes no Brasil nunca vão ser extintos isso não acontece e tudo mais. Gente, olha só pelo regulamento aqui do futebol brasileiro como ele funciona eu concordo eu acho de fato que os clubes grandes sempre vão conseguir se recuperar de alguma forma porque sempre que precisou o governo passou a mão na cabeça deles o ProFood foi a última vez mas a gente tem que entender que a FIFA não tem dó não a FIFA não tem dó especialmente porque o negócio da FIFA é dinheiro e essas regulamentações da FIFA especialmente a questão do fair play financeiro naturalmente isso vai chegar no Brasil a partir do momento que está sendo aplicado na Europa há alguns anos isso vai chegar aqui no Brasil sim mais cedo ou mais tarde e aí meus amigos vocês podem ter certeza que a hora que isso entrar no Brasil os clubes daqui vão ter muita dificuldade e quem está empurrando com a barriga essa questão das dívidas e achando que tudo vai dar certo no final vai se ferrar feio só para dar um exemplo tem um clube da Ucrânia chamado Dnipro não sei se vocês conhecem mas é um clube que fez a final da Liga Europa em 2015 contra o Sevilha perdeu a decisão e nesse mesmo ano de 2015 eles compraram o Egídio que na época tinha sido destaque do Cruzeiro por dois anos eles compraram o Egídio o Egídio bateu lá não recebeu salários e acabou saindo de graça foi até jogar no Palmeiras mas o que aconteceu com esse clube? atualmente é um time amador porque através das dívidas primeiro eles foram barrados de disputar competições europeias aí perderam não sei quantos pontos no campeonato nacional depois foram rebaixados para a terceira divisão e consequentemente o clube deixou de existir depois que caiu da terceira e hoje é um time amador e como eu falei não é um time sem expressão estava fazendo final de Liga Europa há menos de 5 anos atrás e em 3 anos basicamente a FIFA acabou com o clube a FIFA, UEFA, enfim essa regulamentação acabou com o clube então vocês podem ter certeza que a partir do momento que a coisa é implantada na Europa com o tempo a FIFA vai trazer isso para outros continentes e essa é uma realidade da América do Sul nos próximos anos essa farra do boi dos clubes deverem o quanto quiserem e não acontecer nada não vai durar para sempre é engraçado que várias vezes naquele vídeo de 6x1 responde eu recebo perguntas do tipo você acha que o Cruzeiro pode virar um Vasco ou um Botafogo que são clubes que vivem aí uma crise financeira intensa há vários anos e a grande verdade é que se a gente parar para pensar bem o Cruzeiro já virou um Vasco ou um Botafogo só que o Cruzeiro ainda não teve a humildade de enxergar isso são 7 anos seguidos com déficit ano a ano ou seja, cada vez o Cruzeiro deve mais e cada vez se torna impossível o pagamento a partir do momento que o Wagner Pires entrou e falou aquelas palavrinhas bonitas não, a gente vai fazer uma contabilidade criativa estou vendo a contabilidade criativa o clube aumentou em um ano a sua dívida como nunca tinha aumentado na história proporcionalmente e isso me lembrou inclusive uma frase de 2009 que o Márcio Braga que então era presidente do Flamengo falou numa coletiva algo que na época virou meme e até hoje algumas pessoas lembram que foi o acabou o dinheiro e eu lembro disso com dois focos específicos o primeiro é sim, gente o Cruzeiro não tem mais dinheiro acabou o dinheiro o Cruzeiro está vendendo o jogador para pagar salário isso é uma das coisas mais idiotas que alguém pode fazer e a segunda questão é que o Cruzeiro pode sim aprender com o exemplo do Flamengo o Flamengo viveu crises financeiras absurdas nos últimos anos com dívidas que pareciam ser impagáveis não são impagáveis tanto que o Flamengo conseguiu equalizar as suas dívidas e hoje está investindo muito é claro o Flamengo tem um patamar de receita muito superior ao Cruzeiro é muito mais fácil para ele se recuperar financeiramente do que vai ser para a gente mas a gente tem que entender que é necessário começar agora o Flamengo conseguiu arrumar a casa em 5 anos talvez o Cruzeiro demore 10 mas se o Cruzeiro continuar empurrando com a barriga para começar a fazer alguma coisa aí a gente nunca vai se recuperar ah, mas o Flamengo não ganha título há não sei quantos anos não sei o que o foco de um time de futebol não pode ser fazer de tudo para ganhar um título esse ano sem pensar no ano que vem o foco de um clube de futebol especialmente um time grande tem que ser lutar para ganhar todos os títulos todos os anos se você gastou mais do que você arrecadou essa não é uma boa administração uma boa administração seja na vida pessoal seja de um clube de futebol ou de uma empresa ela não faz loucura o resumo da ópera é o Cruzeiro pode sim sair dessa situação complicada mas não pode continuar protelando isso e achando que tudo vai dar certo magicamente é só com esforço vai ter que cortar na carne vai ter que ter time ruim vai ter que apostar em categoria de base vai ter que ter treinador barato sim, tudo isso vai ter que acontecer porque o Cruzeiro não pode continuar gastando 20 milhões de reais por mês e o papel da torcida é abraçar da forma que for possível tentar ajudar o clube não vou ficar aqui falando que o pessoal tem que ser sócio tem que fazer isso, fazer aquilo ou fazer aquilo outro cada um tem sua própria cabeça sua própria consciência e só para fechar amigos nunca se esqueçam que um dia a torcida do Cruzeiro chamou um cara de Mitair simplesmente porque ele xingava jornalista e batia no peito para supostamente defender o Cruzeiro essa mesma pessoa é uma das grandes responsáveis pela crise que a gente vive hoje não a única até porque tem um babaca lá que foi eleito e que deu esses poderes a ele mas esses dois certamente são os grandes responsáveis por essa situação de ruína que o Cruzeiro vive hoje mas o Cruzeiro ainda tem condição de sair dessa é necessário abrir o olho e fazer alguma coisa urgentemente bom galera esse foi um vídeo extremamente baixo astral mas eu acho que às vezes é necessário jogar essas verdades aí e dar esses tapas na nossa própria cara para ver se a gente acorda para cuspir não estou esperando que tenhamos muitas visualizações estou esperando que tenhamos alguns xingamentos para a minha pessoa mas quanto antes a torcida sair do estado de negação e resolver enxergar a situação do Cruzeiro melhor vai ser se gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua opinião sobre todo esse cenário que se apresenta aí no nosso Cruzeiro amanhã a gente volta com vídeos de notícias vídeos menos baixo astral espero eu que a gente tenha situações mais interessantes a discutir e prometo nos próximos dias fazer também um vídeo para falar da situação dos jogadores emprestados pelo Cruzeiro como eles estão e tudo mais muito obrigado por acompanhar um abraço e até o próximo vídeo valeu Tchau